A primeira reunião de planejamento e acompanhamento do censo em Cachoeira do Sul, realizada ontem à tarde, deu pontapé inicial para o processo que será realizado no ano que vem. A 13ª edição do Censo Demográfico Brasileiro, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, serve para retratar a população brasileira e suas características socioeconômicas, bem como de base para a implementação de diversas políticas públicas. As reuniões permitem que a comunidade local acompanhe e auxilie no processo de levantamento de dados. O objetivo da nossa reunião de hoje é começar a divulgação do Censo Demográfico 2020 no município de Cachoeira do Sul. Então nós estamos mobilizando, convidando todas as instituições do município para começar essa divulgação. Então a coleta ocorrerá só no ano que vem, mas o IBGE já trabalha na preparação dessa operação. O Censo Demográfico é uma grande operação que vai a todos os domicílios e ele faz, além da contagem da população, perguntas específicas de temas que são importantes, pois o Censo acontece de 10 a 10 anos, tendo sido o último Censo Demográfico em 2010 e esse em 2020. Então o município utilizará esses dados para trabalhar os próximos 10 anos. Então o nosso próximo Censo será só em 2030. Então essa é a grande importância do Censo. No Censo 2020, a exemplo do que ocorreu com as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas farão parte da contagem e da coleta de dados que traça o perfil da população brasileira, apontando hábitos, situação econômica e de moradia. Nós temos assim aprofundado os temas das comunidades indígenas e quilombolas, que é uma inovação nesse Censo. São temas e outros temas também relacionados à educação, trabalho, que a gente já vinha levantando em outros Censo, também serão levantados nesse Censo. A comunidade quilombola de Cachoeira do Sul vai ser incluída no Censo de 2020 ou esse perfil está sendo utilizado apenas em alguns locais a título de experiência? Não, já foi incluída nos nossos mapas e será aplicado o questionário específico na comunidade. O BGE, assim, ele retrata a realidade, então é muito importante a gente retratar todas as realidades. E assim como nós levantamos das comunidades indígenas, as comunidades quilombolas também são muito importantes para mostrar a realidade dessa população. O questionário básico, que é dividido em nove blocos e 26 questões, será aplicado em cerca de 71 milhões de domicílios brasileiros. Já o questionário da amostra, que é mais detalhado, tem 17 blocos subdivididos em 76 questões e este será aplicado em aproximadamente 10% do total de domicílios. A coleta será entre agosto e outubro de 2020, então são três meses, a gente tem uma data de referência, um período curto de coleta, porque a gente ganha em qualidade, temos uma data de referência, a gente faz a coleta nesses aproximadamente 90 dias. Uma dúvida que sempre é recorrente, as pessoas quando não estão em casa, elas deixam de participar, os dados não são monitorados, não são contabilizados, como é que funciona isso? Não, o recenseador ele chega nos domicílios, não estando a pessoa em casa, ele retorna e utiliza todos os meios para encontrar aquela pessoa, informações com familiares ou até mesmo a equipe de supervisão utiliza os meios para encontrar essas pessoas, todos são recenseados. Então ninguém fica de fora do censo? Não, ninguém fica, o objetivo é esse.